Futebol em busca da primeira vitória na Copa Paulista, a portuguesa Santista enfrenta o Taubaté fora de casa nesta quarta-feira. A equipe vai ter à disposição o atacante Lucas Lino, que cumpriu suspensão automática. A Briosa vende um empate sem gols contra o Nacional. A habilidade com os pés e com a cabeça foi colocada em prática no gramado de Urico Mursa. O futebol encerrou os preparativos para o jogo contra o vice-lanterna do grupo 3, o Taubaté. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, a equipe deles é a equipe que está na nossa frente, então a gente se preparando bem para chegar lá e fazer um grande jogo. A matemática diz, ainda há um fio de esperança. A Briosa terá que vencer as quatro partidas restantes e ainda torcer para uma combinação de resultados. O time espera começar a fazer a lição fora de casa no Vale do Paraíba. Se vencer nesta quarta-feira, passa a lanterna para as mãos do adversário. A gente sabe da tradição que a portuguesa tem, a gente tem que ir lá procurando fazer o nosso melhor, sair de lá com a vitória e terminar esse final de primeira fase.